Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou dois dias sem gravar vídeo, ainda estou impactada. O último vídeo que eu gravei, eu acho que vocês viram, né? Meu sonho que o Senhor me deu. E eu fiquei esses dois dias sem... não tinha condições de gravar vídeo. Aí eu fui perguntar para o Senhor se é para me falar, né? Primeiramente. E Ele falou no meu coração. É para falar. Então eu vim hoje gravando esse vídeo e falar do meu sonho. E eu vou estar contando para vocês a experiência que eu tive, dia 10, às 3 e 15 da manhã. Deitei, virei, dormi, normal. E tive esse sonho. Foi um sonho que o Senhor me deu, um sonho profético. O meu sonho, eu estava lá em São Paulo, na casa de uma amiga. Uma grande amiga que eu tenho lá em São Paulo, a Emanice. Mas eu até falo o nome dela, não tem problema nenhum. E eu estava com as minhas duas irmãs. Estava com as minhas duas irmãs. De repente, nós saímos para ir para casa. E de repente, eu olhava para o céu e vi uma enorme bola, gigante, cinza. E sabe quando a gente desenha um cometa, que ela tem aquele rastro? É exatamente assim. Como se fosse um cometa, mas ela é grande. Com aquele rastro cinza. Aí eu falava, meu Deus, ele vem em alta velocidade. Estava vindo uma velocidade muito grande. De repente, eu falava, caiu. E de repente, irmãos, eu via como se fosse o mundo todo. Não era somente lá em São Paulo. Aquele bolo assim, vinha assim, vinha rodando assim. De fumaça preta. Preta, preta, preta. Aquela fumaça preta. Parecendo quando a gente... É mais preta que quando você queima um pneu. Você vê aquela fumaça preta de longe. É a mesma coisa. Mas só que mais preta ainda. E de repente, eu falava, meu Deus, que eu olhava para cima. Eu olhava para esse lado e eu via como se o céu se abrisse. Como se abre um livro. Como um livro está fechado. E aí faz assim, ó. Mas só a metade. Não abriu todo o livro. Abriu só um pouquinho. E nesse aberto, o céu se abriu. Só um pouquinho. E eu vi dois seres enormes de grandes. Dois seres grandiosos, gloriosos, maravilhosos. Só vi o ser. Não vi a rosto, não vi a perna, nem nada. Só vi a silhueta do ser brilhante. Não vi a rosto. Não tinha como ver rosto. E atrás deles, milhares e milhares de anjos. Todos. E eu ouvi o som da trombeta. O som da trombeta tocou. Mais um som. Tão glorioso. E em seguida, eles tocavam. Todos estavam com o trombeta. Os anjos, todos estavam. Cada um com uma. E de repente, entoaram um louvor. Um louvor que nunca ouvi na minha vida. E não lembro também mais da música do louvor. Porque não é daqui, é do céu. Coisa mais linda. Eu nunca presenciei uma coisa dessa. Olha, pessoal. Foi uma experiência. Eu vi que eu fiquei dois dias sem fazer vídeo. Porque eu estava assim, impactada ainda. E não sabia se era para falar. Mas o Senhor falou no meu coração. Era para falar sim. E aqui eu estou. E tocava aquele som. E os anjos. Milhares. Simões, eram milhares de anjos. E os dois seres de pé. Um do lado do outro. E no sonho eu chorava, chorava. E falava mistério. E quando eu olhava para minhas irmãs. Estavam todas as duas transformadas. Não eram elas mais. Não eram elas mais. Elas estavam totalmente diferentes. Todas as duas. Nem parecia ser elas mais. Não eram elas. Mas no sonho eram elas. Elas já estavam transformadas. E eu falava assim. E aí chegava um rapaz perto de mim. E dava uma moeda de 25 centavos. Aí eu pegava essa moeda. Ponhava na minha bolsa. E de repente eu falava. Tirava a moeda da minha bolsa. Devolvia para ele novamente. E falava assim. Pede perdão. Pede perdão. Se arrepende. Se arrepende. E esse jovem prostava. Se ajoelhava. E começava a pedir perdão. E começava a pedir clemência ao Senhor. Que ele não queria ficar. Porque Jesus estava vindo já. Ele não estava descendo. Ele estava parado. Mas já era o momento dele chegar. Então esse jovem clamava. 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 E eu chorava. Falava mistério. De repente. O livro estava assim. De repente o livro fechou. E escureceu tudo. Virou trevas. O mundo virou trevas. Aí disse que eu ia falar para minha irmã. Vamos correr. Vamos para casa. Vamos para casa com a minha irmã. E que casa é essa? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que Ele está à porta. Está tudo preparado já. Ele já está de pé. O Pai e o Filho já está de pé. E os anjos em posição. Para vir buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Irmã, isso foi um sonho tão empatante. Mas tão empatante. Irmão, uma coisa que eu não falei para vocês. Do brilho. Nós vivemos no escuro. Depois que eu vi esse brilho. O brilho. O brilho que é quando abriu a parte do céu que eu vi. Eu não vi a cidade. Não vi cavalo branco. Não vi nada disso. Eu só vi o brilho da cidade. Por que é da cidade? Aquele brilho é da cidade. Porque a Bíblia fala que a cidade é de ouro e de cristal. Irmão, que brilho. O sol não chega nem perto. O sol não brilha? Não chega nem perto. O brilho é tremendo. É um brilho. Irmão, essa cidade deve ser muito linda. Deve ser muito maravilhosa. Então, eu falo para você que é cristão. Que está brincando de ser cristão. Não brinca, não. Porque senão você não vai entrar nessa cidade. Eu posso não entrar nessa cidade se eu não me converter todos os dias. Todos os dias nós temos que converter. E foi isso que eu fiz no outro dia. Depois que eu acordei, eu falei. Meu Deus. O que está faltando em mim para eu entrar? Porque eu não me achei digna de entrar naquela cidade. Porque a cidade... Mãos, vocês não têm noção. E eu não vi a cidade. Eu só vi a claridade da cidade. Porque é muito santo. É muito santa a cidade. Então, irmãos. Vamos nos preparar. Vamos entrar na presença do Altíssimo. E preparar, lavar nossas vestes. Pedir perdão para quem tem que pedir perdão. Tá? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, contra o pai, contra a mãe, contra... Peça perdão. Se arrepende. Faça um conserto com Deus hoje. Porque enquanto a vida, há esperança. Você está vivo hoje. Você pode amanhã. Não está vivo. Então, se arrependa. Era o que eu gritava, chorava e falava para aquele jovem. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende. Porque Jesus está vindo aí. Isso é muito breve. Porque já está de pé. Porque eu vi. Então, irmãos. Isso, irmão. Não foi revelação. Isso não é invenção. Acredite quem quiser. Se você acreditar. Amém. Ele vai vir. E se você não acreditar. Amém também. E ele vai vir do mesmo jeito. Ele vai voltar. E está próximo a vida dele.